Do alto do morro eu vi que esses cara nunca tiveram lá Que propriedade tem pra falar de mim? Que se escondem no barulho do trato Não tem como eles falarem de onde eu vim Nesse mano eu to fora de alcance Frio e destrutivo como uma avalanche Acho que cês viram no meu semblante Que eu não costumo desperdiçar chance Tudo que eu falei se cumpriu mano Bate nesses buchama que eu bato meta E se Deus não me levar no fim desse ano A partir do ano que vem me chamam de profeta Eles cozinhando crack eu cozinho hit Pra depois de um tempo eu fazer lucro e nota Crime não me prende é que eu odeio jaula Pra ganhar em dólar e não faço dólar Sensação, nós sensação Mundo nas minhas mãos como eu sempre tive Fome de imundo como eu sempre tive Eu to do lado oposto que esses pela vive Slow flow pra que seja entendido Que eu não tenho problema contigo Isso não é confundido Esse menor viu? Cidade de Deus tá se achando bandido Quem está? Quem está? Lucro dos amigos me faz tranquilão Quem está? Quem está? Faço grana da minha fama sem sujar a mão Derrubo aquele gole pro santo Que protege da força pro canto Eu fico observando de longe As luzes colorido corre corre Nada que impeça meu adianto Quem está? Quem está? Lucro dos amigos me faz tranquilão Quem está? Quem está? Faço grana da minha fama sem sujar a mão Derrubo aquele gole pro santo Que protege da força pro canto Eu fico observando de longe As luzes colorido corre corre Nada que impeça meu adianto Gangsta 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 Se a família cria Não me subestime Mente de vilão A cara do crime Foco no alvo tipo franco Atira do bala na cabeça do branco Ditador Traidores História drástica Por pouco não tatuaram a suástica Mestiço compactuando com nazista Eles mesmo serão as vítimas na prática Eu Não tenho medo de polícia Filho de polícia que é polícia Anda com meu nome na boca Vê meu clipe na viatura É claro Atira em quem importa guarda chuva Bate um viciado e bate mais se for preto Depois faz o canudo com dinheiro do arrego Rio de Janeiro sem regra É a morte do negro Dinheiro é uma merda Dinheiro é a meta pra sair da merda Sendo armado ganha minha moeda Muito mais amado que odiado O mundo é mandado E se vim sem mandado Eu respondo com guerra Viram na minha ida Malsamem da minha volta Dorme de olho aberto E vê se reforça a escolta E quando menos esperar os cria brota Com a tropa e vinga o tiro que matou o inocente na escola Gangsta 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 Lucro dos amigos me faz tranquilão Gangsta Gangsta Faço grana da minha fama sem sujar a mão Derrubo aquele gole pro santo Que protege da força pro canto Eu fico observando de longe As luz colorida e o corre corre Nada que impeça meu adianto Gangsta Gangsta Lucro dos amigos me faz tranquilão Gangsta Gangsta Faço grana da minha fama sem sujar a mão Derrubo aquele gole pro santo Que protege da força pro canto Eu fico observando de longe As luzes colorida e o corre corre Nada que impeça meu adianto Conheço os otários que são vendáveis Sem fibra nenhuma chegada a dó Transformo os amigos em descartáveis Terminam sem grana, fudido e só Deixa eles errar quem não pode é nós Referência pra menosada Jardim se pava, sou porta-voz Minha rima é bigu na granada Os pente alongado, entupido Com trinta, esvazia pro ar Quando nós brota É as interesseira Em câmera lenta Dançando e jogando a chochota Que bagulho doido Onde nós chegou E o melhor sem pisar em ninguém Bato continência pro meu professor Que mostrou que Deus não tá nas de cem Gangsta Gangsta Lucro dos amigos me faz tranquilão Gangsta Gangsta Faço grana da minha fama sem sujar a mão Derrubo aquele gole pro santo Que protege da força pro canto Eu fico observando de longe As luzes colorido corre corre Nada que impeça meu adianto Gangsta Gangsta Lucro dos amigos me faz tranquilão Gangsta Gangsta Faço grana da minha fama sem sujar a mão Derrubo aquele gole pro santo Que protege da força pro canto Eu fico observando de longe As luzes colorido corre 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 Nada que impeça meu adianto Gangsta 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 Oh yeah